Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. A semana começa com previsão do tempo quente, seco e mudança a partir de quinta-feira. Falta de apoio contínuo limita a expansão do centro de reabilitação da PAI. A Polícia Civil prende autores de furta em joalheria. Fábrica clandestina de perfumes é fechada em Três Lagoas. Posto de Saúde do Jardim Maristela está pronto, mas não tem previsão de reabertura. Microempresas e e-mails podem ter acesso a vantagens pela Caixa. E hoje nós vamos entrevistar ao vivo o gerente do Senar em Três Lagoas. Vamos falar de cursos profissionalizantes. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque dele, Alfredo Neto. Bom dia. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de um trágico feminicídio em Três Lagoas. Mulher é morta com as próprias mãos do marido e fica dois dias com o corpo dentro da casa. E o caso só foi descoberto por um acaso, Ana. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta segunda-feira. Daqui a pouco eu venho trazer aqui as informações do mutirão Meu Pai Tem Nome. Já, já. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Em instantes você confere a cobertura completa da sétima edição do Café com Negócios. Já, já. Na nossa programação. Seis horas e trinta e cinco minutos agora. Seis e trinta e cinco. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a semana inicia com calor intenso na região leste de Mato Grosso do Sul. A previsão do tempo aponta céu ensolarado e não há probabilidade de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 38. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 37 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 22 e máxima de 36. Inocência tem mínima de 21 e a máxima de 36 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 26 e a máxima deverá ser de 38. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está começando a semana junto com a gente aqui no RCN Notícias. 21 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. A umidade relativa do ar em 50% já começa abaixo, né? Abaixo daquilo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E a gente vai ter um dia seco, viu, Ana? A umidade vai chegar aí até a 18%. Ontem chegou 11%. 11%. 11% ontem. Gente, clima de deserto mesmo. E as previsões não são boas, né, para frente aí em relação a calor, muito calor e a umidade muito baixa. Então a gente tem que cuidar mesmo, né? Vamos lá, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, temos uma imagem maravilhosa do céu, do céu limpinho, né? Céu de brigadeiro e um sol muito bonito aparecendo para começar essa semana, né, Ana? Isso mostra aí da esperança para coisas boas pela frente, né? Exatamente, né? O sol se espontâneo sempre é bom, né? Ah, verdade. Amanhecer do dia é maravilhoso, sempre um momento de agradecer a Deus. Mas tem mudança no tempo, no meio da semana, viu, Totó? Eita! É, calorão no início da semana, mas tem friozinho chegando, gente. A influência de uma massa de ar quente e seca vai resultar em mais uma semana, mais uma segunda-feira, com tempo firme e poucas nuvens no Estado, conforme a previsão meteorológica do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC, órgão do governo do Estado. Segundo o relatório do Centro, coordenado pela meteorologista Valesca Fernandes, as condições meteorológicas prometem altas temperaturas que podem alcançar 37 graus até 40 graus em várias regiões do Estado. Além disso, a umidade relativa do ar estará extremamente baixa, variando entre 10% e 20%, o que pode trazer desconforto para algumas pessoas. Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é de 25 graus, enquanto a máxima pode chegar aos 37 graus. Tres Lagos terá uma variação térmica de 18 e 37 graus, enquanto Dourados experimentará uma amplitude de 19 e 39 graus nesta segunda-feira. Já na fronteira em Corumbá, as temperaturas vão de 26 a 39%, enquanto em Ponta Porã, a variação será de 22 e 35%. Olha, gente, tem mudança para esta semana no tempo. No entanto, uma mudança significativa está prevista a partir de quinta-feira, quando entre a tarde e a noite começa a se aproximar uma frente fria, que deverá provocar aumento na nebulosidade e queda nas temperaturas. Esse sistema também deverá elevar a probabilidade de chuvas, especialmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado. Então, temos mudança no tempo a partir de quinta-feira, a segunda, a terça e a quarta-feira será quente, de calorão, e aí a partir de quinta-feira à tarde o tempo começa a mudar e uma nova frente fria chega a Mato Grosso do Sul. É, só para você ver, né, com contraste, né? Calorão, daqui a pouco frio de novo, seca, umidade relativa do ar baixa, e aí a nossa saúde... O organismo se ressente, né, Ana? Muito, demais, 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 né? A gente acabou de sair de um frio, aí entrou um calorão, agora calorão, frio de novo, coisa de doido, tempo seca, hein? Ótimo para pegar gripe, ótimo para quem tem as alergias, as ites aí também... Canta, fica uma beleza nesse tempo, tem que se hidratar muito, gente, tomar muita água mesmo, viu? Então, é a previsão do tempo aí para esta semana, tá bom, pessoal? Agora são seis horas e quarenta minutos, seis e quarenta, muito obrigada pela tua participação, pela tua sintonia, você pode ficar à vontade para interagir com a gente, você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, para você interagir com a gente. Seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um, nós vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, antes da gente falar aí da principal ocorrência, aquela que chamou mais atenção neste final de semana, pela barbaridade. A gente começa falando, Alfredo, de uma fábrica clandestina de perfumes que foi fechada aqui em Três Lagos pelo SIG, é isso mesmo? Isso aconteceu durante uma operação que aconteceu na semana passada? Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos, isso mesmo, Ana. O SIG, setor de investigações gerais da Polícia Civil, recebeu denúncias anônimas de que uma pessoa estaria vendendo perfumes abaixo do valor de mercado e com características irregulares dos fabricantes, a qual é padrão a ser repassado para os revendedores, o que teria chamado a atenção dos investigadores e passado a investigar. Durante essa oitiva de investigação, os investigadores do SIG conseguiram localizar o suspeito de estar vendendo na área central de Três Lagos esses perfumes, suspeito esse que tentou fugir dos policiais, se escondendo em uma lanchonete, foi capturado e no local onde ele estaria residindo, lá no Novo Oeste, Ana, os policiais encontraram uma verdadeira fábrica de perfumes falsificados. E, é claro, além da sujeira, da falta de padrão, ainda o perigo para os vizinhos, porque dentro do local haviam vários frascos com álcool 70%, o que poderia causar um risco de incêndio no local e, é claro, colocar a vida das pessoas ali em perigo. Eu conversei com o delegado Ricardo Cabanha, que está à frente dessa investigação, ele conversou conosco, passou algumas informações dessa ocorrência, que chamam a atenção pelo risco à saúde pública, pelo crime contra os outros comerciantes que pagam imposto e tentam trabalhar honestamente vendendo produtos de qualidade e falou um pouquinho sobre essa ação. Vamos conferir. No início da tarde de ontem, nós recebemos uma denúncia de que haveria alguns indivíduos comercializando perfumes falsificados ali na área central da cidade e, ainda de acordo com a denúncia, esses perfumes seriam produzidos por estes mesmos indivíduos de maneira artesanal e utilizando produtos nocivos à saúde. Isso chamou muito a nossa atenção, principalmente pelo risco à saúde pública e, então, deslocamos até a região central da cidade ali. Só que, quando nos aproximamos com as viaturas, observamos que um indivíduo empreendeu fuga. Saímos ali no encalço desse cidadão, ele conseguiu se desvencilhar ali por alguns minutos, mas acabamos localizando, ele estava se ocultando dentro de uma lanchonete. Ele foi abordado e, prontamente, ele confessou que realmente ele estava comercializando os perfumes falsificados. Nós encontramos, fizemos ali uma busca ali nos arredores da lanchonete, encontramos diversas sacolas contendo esses frascos de perfume dentro de embalagens de isopor coberta com plástico filme. Perguntamos a ele aonde que ele obtia esses perfumes quando ele nos informou que estava produzindo lá em sua residência. Fomos até o local, um apartamento ali no Residencial Novo Oeste ali e, quando entramos na residência, para surpresa, nos deparamos ali com uma espécie de laboratório de produção desses frascos de perfume. O que chamou a atenção, sobretudo, foi a sujeira que tinha ali, o material todo misturado, frascos de álcool etílico, frascos de essência para produtos MPs, essências de perfumes, diversas embalagens plásticas e muito, 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 mais de 500 frascos de perfumes vazios. No caso, o homem foi autuado em flagrante pela prática do crime de falsificação e comercialização de cosméticos corrompidos, adulterados e sem observar as regras de eficiência, de qualidade e também de procedência ignorada, que prevê uma pena aí de 10 a 15 anos de reclusão, sem dizer que é considerado crime de hondo. É, Ana, depois desse caso aí, os policiais precisaram utilizar ali vários fardos para carregar esses produtos. Foram aproximadamente ali 500 frascos de perfumes que foram apreendidos, frascos esses que eram comprados em lixões aí, locais de reciclagem, eram lavados de forma grosseira e, posteriormente, embalados com aqueles produtos utilizados como delegado do Benfriuzon. Eram álcool etílico, também colocado ali desinfetante e aromatizantes industriais, que eram comprados ali em casas de limpeza, aqueles produtos para limpeza pesada, empresariais, e não as essências que são utilizadas pelos fabricantes, o que poderia causar um risco extremamente grave de alergia ou intoxicação para as pessoas que adquirissem esse tipo de produtos. E fico alerta para aqueles que vão comprar produtos, às vezes, das pessoas na rua, não que todo camelô ou todo vendedor ambulante seja um criminoso ou seu trabalho com irregularidades, mas sempre se atentar para a procedência dos produtos, pelo padrão dos produtos embalados, porque, geralmente, esses produtos, Ana, não são vendidos assim de qualquer jeito, por ambulantes. Esses produtos são caros, produtos são vendidos para CNPJs e, para ser vendidos, eles têm um padrão de embalagem, um padrão de lacre e é necessário sempre ficar atento para a venda desses produtos para não correr o risco de colocar a própria saúde em perigo, Ana. Com certeza, Alfredo Neto, e a gente viu nas imagens a sujeira no apartamento, sem higiene nenhuma, a manipulação desses perfumes. Tem todo um critério para se manipular, laboratórios, enfim, vigilância sanitária, do jeito que está. E olha o perigo, exatamente o que você colocou. Tem pessoas que são alérgicas, gente, mas eu vou te falar uma coisa, a pessoa tem coragem de comprar produtos de limpeza de casa, para fazer perfume, vender para outras pessoas, gente. É um absurdo, né? Tirar vantagem com a desgraça dos outros, em tempo das pessoas terem um problema seríssimo de saúde, as pessoas têm que ficar muito atentas mesmo ao que elas compram aí nas ruas da cidade. Não é, a gente sabe que tem gente honesta trabalhando aí nas ruas, mas tem que ter muita cautela, muito cuidado e, mais uma vez, parabéns ao SIG, né? O setor tem feito um trabalho belíssimo aqui em Três Lagoas, doutor Ricardo, aí à frente deste setor de investigação, que tem elucidado muitos crimes, inclusive essa fábrica clandestina de perfumes que foi fechada ali no Novo Oeste. Só para deligrir ainda mais a imagem desse conjunto habitacional, né, Alfredo? Infelizmente, Ana, enquanto muitos trabalhadores passam o dia trabalhando, retornam para casa na tentativa de seguir a vida com a família, após ganhar o pão de cada dia, acabam tendo que ser sujeitados a serem quadrados ali, comparados com esses tipos de criminosos que levam para aqueles moradores essa fama ruim. Infelizmente, a gente precisa passar a localização de onde aconteceu o caso. Infelizmente, não é uma forma de denegrir o local, mas esse tipo de criminosos utilizam esse local onde várias pessoas acabam deixando os apartamentos para poder ir viver em outro local para alugar ou invadir e cometer esse tipo de ilícito. Infelizmente, esses trabalhadores acabam tendo que se sujeitar a conviver com esse tipo de criminosos que utilizam da boa vontade daqueles moradores para tentar se esconder e não chamar atenção. Agora, fica também para a população o telefone 190 da Polícia Militar e também os telefones da Polícia Civil 3919-1138, a qual pode ser feita a denúncia anônima para que não tenham que conviver com esse tipo de criminosos, já que esses criminosos acabam levando para lá não somente esse tipo de visibilidade, mas também o perigo, já que os moradores ali, Ana, estavam correndo risco daquele apartamento pegar fogo, porque possivelmente ali o cidadão que fazia essa preparação desses perfumes por não seguir a higiene, também não seguia os padrões de segurança e colocou em risco a vida daquelas pessoas. Num incêndio poderia ter terminado de uma forma trágica aquele local ali, aonde os apartamentos são juntos e aproximadamente cada bloco tem oito apartamentos, quatro para cada lado, então foi um risco enorme para aqueles moradores daquela região, Ana. Exatamente, Alfredo, mas falando em tragédia, infelizmente, Três Lagoas registra em mais um feminicídio, uma mulher de 30 anos, ela foi morta, esganada pelo marido, que teria passado dois dias com o corpo da vítima na sua residência ali no Jardim Itamaraty, é isso mesmo, Alfredo Neto? Isso mesmo, Ana. A morte dessa mulher, identificada como Carina da Silva Cunha, que tinha 30 anos, perdão, foi na quinta-feira para sexta. O corpo só foi encontrado ontem, por volta de 11 horas, quando a polícia militar recebeu uma ligação anônima de que o homem, identificado como Roberto Tobias Antunes, também de 30 anos, teria matado a mulher e teria escondido o corpo em algum local da casa. A polícia ainda não tinha informações da localização exata do corpo, mas que a vítima possivelmente já estaria morta. A polícia foi até o local onde conseguiu fazer contatos com os vizinhos e durante essa tentativa de localizar a casa onde seria palco do crime, os policiais encontraram o Roberto na frente da casa, conversando com uma vizinha tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Assim que os policiais conseguiram identificar o suspeito, foi feita a abordagem e perguntado aonde estaria a esposa. O mesmo diz que não sabia, tentou dar uma conversa feada ali para os policiais, só que não conseguiu dar uma versão para os militares assim que foi feita. feito a revista na casa. Dentro da casa, Ana foi encontrado o corpo da vítima já em avançado estado de decomposição em cima de uma cama. O ar-condicionado ligado no último e para os policiais, o homem ali, o Roberto, acabou confessando que teria matado a vítima, esganada com as próprias mãos após uma discussão. Para os policiais militares, ele relatou que é natural do país paraguaio e teria vindo para Translagoas para realizar o grande sonho, que é ser cantor. Aqui, ele trabalhava de pedreiro, durante o dia e nos finais de semana cantava nos bares. Durante uma discussão com a esposa, ele disse que ela teria partido para cima dele e ele utilizado das próprias mãos para matá-la. Após matá-la, ele teria deixado o corpo em cima da cama e ligado para a mãe, Ana, na tentativa de fugir para o Paraguai. A mãe, temendo que tivesse acontecido realmente esse homicídio, ligou para alguns conhecidos aqui na cidade para verificar o que teria acontecido e nessa tentativa de saber o que teria ocorrido, uma dessas pessoas teria ligado para a polícia. Só assim, a polícia conseguiu descobrir o crime. Se não, Ana, o Roberto e o paraguaio, como é conhecido, teriam conseguido fugir para o Paraguai e o crime só seria descoberto durante essa semana ou na outra, assim que o forte odor começasse a incomodar os vizinhos. O cheiro dentro da casa, Ana, era forte. Só não chamou a atenção dos vizinhos por conta do quarto fechado, o corpo coberto e o ar-condicionado no último, na tentativa de abaixar a temperatura e evitar que o odor saísse das dependências da casa. Eu conversei com o Roberto, o Roberto falou um pouco do caso, vamos acompanhar o que ele disse. Só para me entender, então tinha acontecido sexta-feira? Isso. Ela tinha chegado na sua residência? Sim. Arrombou e aí, depois, voltou e, então, ela falou que ia me matar, na verdade, não. Falou que ia te matar? Sim. Há quanto tempo vocês estavam juntos? Já faz uns três meses. Três meses? Aham. Aí eu já tentou várias vezes, na verdade. Aí eu fiquei quieto, fiquei quieto, já. Tem alguma passagem na polícia? Acho que não. Você acha que não? Nunca tive, né? No Paraguai, você não tinha feito nada, não? Não, não. Jamais. Aqui na cidade, você estava trabalhando com o quê? Pedreiro e cantor. Pedreiro e cantor? Pedreiro e cantor. Ana, o caso chamou a atenção por conta da barbárie, da crueldade e também pelo sangue frio. Durante esses dois dias, o paraguaio conviveu na casa com o corpo no quarto e, tranquilamente, segundo os relatos dos vizinhos, ele andava tranquilamente pelo bairro, cumprimentava os vizinhos, bom dia vizinho, tudo bem, sentava na frente da residência, tomava tereré, ficava tranquilo como se nada estivesse acontecendo. Alguns vizinhos relataram que durante a noite de quinta o casal teria discutido, na manhã de sexta, ali no início da manhã, período da madrugada, houve uma discussão e depois não foi visto mais a Karina. agora, a polícia continua investigando o caso para saber se a mulher foi morta em outro cômodo da casa, arrastada para o quarto, aonde ele tentou ocultar o cadáver ou se ele matou a vítima dormindo ou durante uma discussão. É claro, ele deu a versão dele que teria tentado ali se defender, é o direito dele, mas o que chamou a atenção assim que a polícia foi chamada para o local, Ana, foi a bagunça dentro da casa, a sujeira dentro da residência, o corpo coberto dentro do quarto, na cama, já no avançado estado de decomposição e nesse período todo em que o corpo estava lá, o mesmo ali, o relato, acabou continuando dentro da residência como se nada tivesse acontecido enquanto tentava levantar dinheiro para fugir para o Paraguai da onde ele esperava não ser localizado pela polícia e sim que o corpo da mulher fosse localizado para a polícia ele disse que ambos faziam uso de entorpecentes e agora esse inquérito policial que se iniciou ontem com registro feito pela DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e agora será conduzido pela DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, vai fazer essa oitiva na tentativa de levantar as informações para fechar essa conclusão de inquérito para saber de fato como se procedeu esse feminicídio se o paraguaio matou a esposa a sangue frio enquanto ela dormia se foi durante uma discussão como foi essa morte que chamou atenção pela crueldade e também pelo sangue frio Ana que absurdo que absurdo que frieza deste homem por mais que ele tenha dito aí que tentou se defender mas se fosse assim ele teria acionado a polícia olha aconteceu algo não dois dias o corpo ficou lá dentro da casa e só foi descoberto porque a mãe entrou em contato com outras pessoas e essa pessoa acabou denunciando na polícia se não fosse isso ele teria fugido e o corpo estava lá então falar que foi se defender se ele foi se defender ele teria que ter acionado enfim bombeiro SAMU ter acionado os órgãos de segurança não ficou bem quieto com o corpo dentro da casa durante dois dias é Ana chama atenção porque ali eu que estava acompanhando a ocorrência estava presente conversei com ele observei toda a situação o corpo da vítima dá pra se perceber que é uma mulher de estrutura mediana corpo magro então para enfrentar um homem que trabalha de pedreiro de estatura mediana e com corpo físico um pouco mais avantajado seria impossível o mesmo acabar sendo ali vítima de uma lesão causada por ela facilmente uma pessoa que trabalha no serviço pesado consegue dominar uma mulher naquela estatura e dominado ali pedir apoio para um vizinho já que um das laterais não tinha muro tinha uma cerca pedir pra chamar a polícia e assim o caso e parar na DEPAC e ambos responder ali no máximo ali por um desentendimento mas a pessoa matar a mulher esganada com as próprias mãos enforcada e depois dar essa versão de legítima defesa por se defender de uma tentativa de homicídio chama atenção pela discrepância entre o porte físico dele com o da vítima o jeito que a vítima foi localizada a casa bastante bagunçada não havia uma faca ali que pudesse comprovar que ele teria tentado se defender e pra matar uma pessoa esganada a pessoa precisa ter contato físico precisa colocar as mãos no pescoço da vítima e pra isso possivelmente ele correria um risco de levar uma facada se ela tivesse armada então a versão que ele acabou passando chamou atenção e é claro fez a polícia levantar várias suspeitas e assim abrir várias hipóteses a ser investigada já que a versão não ficou muito conclusa para os policiais acreditar na qual foi dada agora a polícia quer saber se a mulher foi morta em algum cômodo da casa pega de surpresa e depois colocada na cama numa tentativa de ocultar o cadáver se ela estava dormindo e ele aproveitou o momento para poder matá-la ou em outras circunstâncias a ser levantadas pela polícia mas é claro a polícia não acredita nessa versão repassada pelo paraguaio e a polícia trabalha agora na tentativa de esclarecer esse crime crime esse ano que chamou atenção porque até então os vizinhos estavam tranquilos sem saber o que estava acontecendo muitos só ficaram sabendo do que estava acontecendo assim que colocaram o rosto para fora e viram as viaturas da polícia militar da polícia civil e também da polícia científica e da funerária de plantão que foi lá fazer a remoção do corpo muitos acabaram ali até estranhando a situação porque momentos antes da polícia militar chegar e dar voz de prisão ao relato vários tinham ali conversado com o paraguaio conversado com ele visto que estava tudo tranquilo tudo normal e de repente viu que ele estava preso e acompanhando a perícia que estava fazendo o levantamento das informações e o que chamou atenção além da sujeira no local foram vários preservativos jogados no chão no quintal dentro da casa além da sujeira que estava dentro o que mostrava ali que a situação que o casal vivia era deplorável Ana lamentável né Alfredo e fica aí a ressalva inclusive para as mulheres não elevando o primeiro que encontra enfim para dentro de casa três meses de relacionamento olha o que aconteceu nada justifica jamais o que esse homem fez mas fico alerta e para as mulheres obrigada viu Alfredo pela tua participação e claro que a gente segue acompanhando este caso agora são sete horas e dois minutos sete e dois vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e Inovação na palma da mão RCN Notícias Família é Tudo Grupo RCN Estou sabendo que o seu pai é tudo pra você então na promoção Família é Tudo a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra chave paz para o nosso WhatsApp pra você que interage nas nossas redes sociais e tem churrasqueira Apolo 9 Abafo e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Deise Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos Amadeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall além de boxes para banheiros vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Mademinas Madeforro valorizando seu ambiente Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno Você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes com técnicos altamente capacitados a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas com atendimentos emergenciais em até setenta e duas horas Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório Procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década Há mais de uma década no segmento de terceirização corporações Foco Serviços Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Promoção Mais informações no mercado Com foco no compromisso com o cliente oferecendo o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de box banheiros vidros persianas pisos laminados E todos os vendedores são especializados nas melhores soluções para os seus projetos Então está esperando aqui Faça um orçamento agora sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Madeforros fica na Irmã Rosita 59 na Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro sempre valorizando o seu ambiente Ana 7 horas e 7 minutos agora 7 e 7 Vamos agora para a capital Campo Grande Vamos ao vivo agora com a participação da Karina no Seato que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande Vamos saber das informações agora direto da capital Campo Grande Oi Karina Bom dia para você Quais são as informações nesta manhã de segunda-feira Vamos lá Vamos com a Karina ao vivo já já Karina Karina está posicionando ali né o celular para a gente trazer informações aí direto da capital Campo Grande agora são 7 horas e 8 minutos 7 e 8 tá ok Tató Não ainda não estamos sem imagem então daqui a pouquinho nós vamos ao vivo com a Karina agora são 7 horas e 8 minutos 7 e 8 no sábado gente aconteceu mutirão promovido pela Defensoria Pública para garantir o direito de reconhecimento de paternidade de crianças jovens e adultos a campanha meu pai tem nome aconteceu no último sábado o repórter Israel Espíndola esteve lá e preparou uma reportagem para a gente falando sobre a campanha Paulo Roberto e Aline Cristina se conheceram em 2015 desta relação veio a primeira filha que hoje tem 9 anos mas lá atrás Aline resolveu registrar a criança sem o nome do Paulo o pai biológico mas os motivos desta decisão ela explica que foram as incertezas da vida é primeiro momento a gente estava meio que brigado né que nem ele falou aí eu optei por não registrar achando que a gente não ia reatar mais aí teve esse contratempo a gente voltou então aí fica uma situação muito chata que às vezes a pessoa pede o documento só ela não tem o nome do pai então a gente começou a procurar eu conversei com ele a gente começou a procurar meios para estar incluindo o nome dele né e a gente teve essa questão do cartório que a gente foi não deu certo aí a gente sobe a gente veio procurar esse mutirão aqui esse projeto certo mesmo é que este casal nasceu um para o outro e desta união veio mais três filhos Paulo e Aline aproveitaram o mutirão da defensoria pública para garantir o direito da filha mais velha em ter o nome do pai na certidão um desejo antigo do Paulo em querer resolver este problema na vida da família eu estava em outro lugar né e ela estava nessa cidade e a gente estava meio separado né aquela típica confusão e aí ela foi e registrou sozinha para não ter problema né mas aí logo em seguida a gente reatou só que a gente foi para outra cidade né e uma hora a gente vai lá resolver uma hora a gente vai lá resolver e acabou que a gente nunca foi e aí veio vindo as outras crianças depois de 2015 as crianças já saíam da maternidade registrada com o nome do pai tudo certinho e aí a gente vai a gente vai mudamos para cá para o Mato Grosso procuramos o cartório aqui mas eles informaram que teria um custo porque é um cartório online alguma outra coisa assim aí não dá né aí a gente ficou sabendo do projeto e resolvemos procurar aqui a defensoria e para aproveitar o serviço de forma gratuita que Paulo e Aline foram no sábado até a defensoria pública de Três Lagos que estava participando da campanha Meu Pai Tem Nome o mutirão aconteceu em todo o território brasileiro e aqui em Três Lagos não foi diferente na manhã do sábado as portas da defensoria pública permaneceram assim abertas e o objetivo é assegurar que toda criança tenha o nome do pai ou da mãe biologicamente ou sócio-afetiva registrado em sua certidão segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais apenas em 2024 o país emitiu mais de 91 mil certidões de nascimento apenas com o nome da mãe No Mato Grosso do Sul entre janeiro deste ano até o início de agosto o Estado registrou mais de 1.700 filhas e filhos apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento segundo dados do Portal da Transparência da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais Na comparação entre regiões com os dados dos últimos oito anos do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais a maior quantidade de pais ausentes se concentra no Sudeste seguido do Nordeste e Norte Para o Defensor Público Flávio Antônio de Oliveira são muitos contextos familiares em torno do reconhecimento de paternidade Há inúmeras situações Há situações que há o clássico problema de concepção de uma criança sem que o casal convivesse junto ou seja então não houve uma responsabilidade adequada nisso e aí às vezes o pai no mais das vezes é o pai ele se furta um reconhecimento ou ele coloca óbvices né empecilhos como tirar a dúvida através do reconhecimento do exame do DNA Esse é o cenário mais ocorrente Famílias podem pedir o ingresso do nome do pai ou da mãe nos filhos que não são biológicos como explica o Defensor Público Agora as questões de reconhecimento biológico da paternidade que são clássicas são sempre existiram né desde o começo dos tempos ela teve uma alteração no comportamento social e jurídico reconhecendo que pai ou mãe não é só quem quem gera e sim quem cria e a partir disso houve um reconhecimento do cenário jurídico pelo Poder Judiciário da paternidade ou maternidade sócio-afetiva tornando o pai registral aquele que de sangue não o é Em Três Lagoas a procura da regularização ficou abaixo do esperado Por isso o Defensor Público destaca que independente da campanha que as famílias busquem um atendimento na Defensoria Pública durante a semana Independente do mutirão dessa data que enaltece um projeto com o nome de meu pai tem nome a Defensoria ela é essencial a administração da justiça está de portas abertas permanentemente todos os dias é possível agendar então não é porque a pessoa não veio hoje nessa data que ela não vai poder resolver o seu problema existe aí vagas e vagas para serem marcadas para resolver qualquer problema decorrente de filiação guarda direito de visitas adoção paternidade sócio-afetiva Menos de 30 minutos que o Paulo e a Aline voltaram para sua casa com o registro da filha e claro com o nome do pai e da mãe agora são sete horas e quinze minutos sete e quinze muito obrigada pela tua audiência pela tua participação vamos agora ao vivo para a capital Campo Grande vamos com a participação da Karina Anunciato que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande Oi Karina bom dia para você Bom dia Ana bom dia a todo mundo que nos acompanha em Três Lagoas vamos falar sobre meio ambiente porque esse final de semana depois de quatro dias inclusive de ser encontrada uma onça na região de Miranda aqui em Mato Grosso do Sul uma segunda onça só que dessa vez um macho de cerca de 70 quilos foi encontrado próximo à região conhecida como Passo do Lontra na região Pantaneira esse animal também estava ferido em decorrência das queimadas que tem ocorrido no Pantanal este macho ele foi encontrado por pescadores que avistaram o animal deitado na beira do rio e então esses pescadores acionaram as equipes de resgate da Polícia Militar Ambiental e do GRETAP que é o grupo de resgate animal Cerrado Pantanal um grupo constituído por 12 instituições que tem realizado esses resgates resgate de animais aqui na região pantaneira este animal Ana infelizmente estava bastante ferido e também com consequências pulmonares isso por conta realmente da fumaça das queimadas o animal foi resgatado pelas equipes que precisaram ter um cuidado ainda maior porque já que ele estava na beira do rio estava próximo à água existia uma preocupação de que ele pudesse se assustar de alguma forma e acabasse entrando na água então foi feita a sedação assim que o animal estava totalmente neutralizado as equipes então se aproximaram e realizaram um resgate o animal foi trazido aqui para a capital para o centro de reabilitação de animais silvestres agora ele segue sob cuidados desde da noite de sábado ele já está em campo grande e fará companhia agora para a Miranda a outra onça encontrada há quatro dias aqui em Mato Grosso do Sul que também segue sob atendimento porque ela também estava com as patas queimadas infelizmente são as consequências do fogo e pelo menos as equipes de resgate estão tendo aí condição de serem acionadas encontrar esses animais e realizar o resgate ao longo do dia de hoje com certeza a gente traz mais atualização sobre o estado de saúde do macho que foi encontrado e batizado de Antã Ana tá certo Karina obrigada viu pela tua participação Karina anunciado trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7 horas e 18 minutos 7 e 18 e as pequenas empresas e micro empreendedores agora podem ter acesso às vantagens exclusivas pela caixa viu gente após o lançamento de um programa de crédito totalmente digital daqui a pouquinho a gente vai falar sobre este assunto aqui no RCN Notícias porque agora a gente fala que quem está buscando empreender e viver do próprio negócio pode utilizar o guia do empreendedorismo viu do SEBRAE como orientação para 2024 o relatório aponta que a gastronomia voltada para comida saudável é um dos principais é uma das principais apostas para 2024 em Três Lagoas isso tem sido notado a reportagem é do Emerson William o Diogenes decidiu investir no ramo da gastronomia neste ano de 2024 ele abriu o próprio restaurante há mais de dois meses e serve comidas baseadas em uma culinária saudável por um preço acessível aqui em Três Lagoas o empreendimento deu certo e ele já está prestes a abrir uma lanchonete no próximo mês para se sair tão bem ele explica o motivo Bom, primeiro acompanhando a tendência dos mercados tanto nacional quanto mundial que a gastronomia junto com a estética com a beleza é o que mais cresce e aí vem aquele paradigma eu consigo se eu tenho uma moto um carro eu estou apertado alguma coisa eu consigo ir a pé eu deixo o carro parado mas a alimentação as pessoas não ficam sem o almoço sem o jantar sem o café da manhã Diogenes nem sempre foi do ramo gastronômico ele já foi servidor público atuou na indústria mas viu na cozinha uma forma de ganhar a vida e ele teve que estudar e aprender a como conquistar os clientes para fomentar o próprio negócio aqui todas as sextas nós temos nosso fechado do Parmediana o nosso molho é tomate a redução de tomate e manjericão e aí um tempero final é um alho pimenta do reino e sal bem leve então assim no uso, codimento nossa cozinha é só alho e sal então a gente trouxe aquela cozinha afetiva aquela coisa de comida de casa comida de vó Tras Lagos é uma cidade pujante nós temos muito cidadão aqui de Tras Lagos mas muitas pessoas de fora que no domingo eu não abro domingo mas assim aquela macarronada de domingo você encontra aqui com a gente poxa, aquele bife acebolado que minha mãe fazia eu estou longe você encontra aqui com a gente então é comida de qualidade com aquela gostinha de casa esse é o nosso tempero o tempero aqui é amor o exemplo do Diógenes tem sido seguido por muitos empreendedores de Três Lagoas que estão apostando na gastronomia como uma fonte de renda em um ano aqui em Três Lagoas foram abertos 359 estabelecimentos gastronômicos segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Costa Leste a Abrazel o setor é um dos mais importantes para a economia e emprega cerca de 6.500 pessoas na cidade para o presidente da Abrazel Marcos Gomes Jr Três Lagoas tem potencial para ser referência em gastronomia na região o que vale a pena apostar no ramo principalmente a gente teve esse crescimento dentro do setor porque as pessoas olharam como uma alternativa de às vezes fazer em casa nem todas as empresas da gastronomia são em grandes empresas a maioria é constituída por pessoas com quatro pessoas dentro da empresa que geralmente é a própria família então é um setor que no Brasil inteiro é o que mais emprega porque a gente não tem tanto equipamento então é um serviço muito artesanal que depende muito de mão de obra então é um monte de obra que não precisa ser extremamente qualificada você consegue treinar ela aqui a gente tem restaurantes extremamente profissionais esse setor não é fácil esse setor para quem está escutando e às vezes quer empreender você precisa se profissionalizar é fácil você entrar para produzir mas não é fácil de você tocar e ter sucesso tem uma grande diferença aí por isso que a gente da Abrazel a gente tenta profissionalizar todo mundo com a nossa cozinha que a gente tem ali no shopping e a gente vem tentando mostrar para as pessoas que não é um espaço para amadores se você quer crescer dentro do setor da gastronomia você tem que se profissionalizar e muito nos dias 26 e 27 de agosto a Abrazel estará realizando visitas técnicas nos restaurantes da cidade para auxiliar os empresários neste ano o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas o SEBRAE lançou um guia que orienta sobre os melhores negócios para se empreender no momento e sim a gastronomia é a que mais tem dado retorno mas não só a gastronomia comum e sim a que proporciona uma comida de qualidade e saudável como a que o Diógenes tem feito ele contou com a ajuda do SEBRAE que orienta os empreendedores a como gerirem bem o negócio e se destacarem na área como explica a analista técnica Ana Flávia Reis bom quem deseja abrir um negócio precisa começar pelo planejamento então não tem como a gente começar como se diz com a cara e com a coragem a gente precisa fazer um planejamento estudar o cliente quem que eu vou atender para quem que eu vou vender qual que é a necessidade qual que é a expectativa desse cliente que eu vou atender também devo pensar no meu fornecedor de quem que eu vou comprar adquirir os meus insumos para que eu possa fornecer um produto de qualidade pensar na minha concorrência pensar nos meus parceiros tudo isso está dentro do plano de negócio que o Sebrae pode fazer essa orientação que a gente pode auxiliar esse empreendedor que deseja abrir esse negócio ela também destaca que o empreendedor precisa conhecer o cliente porque as pessoas buscam alimentação saudável por várias questões por exemplo existem as pessoas veganas que optou por uma qualidade de vida diferente optou por ser vegano o fato de ser vegano não é só referente a alimentação mas o estilo de vida também pessoas que são vegetarianas outras que tem restrição alimentar outras que buscam a questão estética então cada cliente tem uma expectativa diferente e para o empreendedor que deseja investir nesse negócio é importante que ele saiba disso sete horas e vinte e quatro minutos agora sete vinte e quatro falando em oportunidades nós vamos falar agora sobre cursos profissionalizantes nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Ricardo da Silva ele que é coordenador de educação do Senai aqui de Três Lagos é o nosso entrevistado do dia para a gente falar sobre as oportunidades que o Senai tem oferecido né Ricardo bom dia seja bem vindo bom dia Ana obrigado pelo espaço e estamos aqui para tirar as dúvidas sobre o Senai falar um pouco sobre os cursos que o Senai tem feito nesse tempo aí de crescimento da região do Bolsão Sumatogrossense hoje quais são os cursos em andamento no Senai o Senai tem cursos técnicos na área de celulose na área de química papel alguns já estão com turma formadas alguns com turma de espera mas nós temos oportunidades aí para aqueles que se interessarem na área de elétrica na área de florestas são cursos promissores e que estão com vagas disponíveis quantas vagas cada curso oferece disponibiliza nós começamos ali com 30 alunos mas a procura tem sido bastante então temos aí fechado turmas com média de 28 a 42 alunos por exemplo celulose cresce muito a cada dia até por conta da demanda que tem na cidade os cursos geralmente são oferecidos de acordo com a demanda por conta das indústrias de celulose que estão instaladas aqui na região esse é um dos cursos certamente mais procurados né sim além do curso de celulose todos os cursos que estão ali envolvidos com a indústria tem grande destaque mecânica é um curso que cresce bastante automação industrial e isso vai ao encontro do que o nosso departamento regional que o nosso gerente da região prega que a gente precisa dar o suporte para a indústria formar para a indústria e é uma mão de obra hoje carente não só aqui em Três Lagoas como inocência com o crescimento da nova fábrica a gente tem falado muito justamente sobre a falta de mão de obra qualificada que hoje na verdade falta mão de obra em vários dos setores e principalmente a mão de obra qualificada mesmo tendo o Senai e tantas outras instituições oferecendo curso de qualificação ainda assim as pessoas precisam procurar mais precisam buscar essa qualificação né de fato as indústrias hoje elas prezam não só pelas habilidades técnicas chamadas também eles prezam pelas soft skills são habilidades de interações sociais de proatividade muito requisitado pelas indústrias de grande porte nossa região precisa muito dessa mão de obra o ramo de celulose que é o nosso carro-chefe aqui da nossa região ele emprega muito e ele vem usando bastante a mão de obra rotacional então uns que estão numa determinada indústria migram pra outra mas há necessidade novos postos de trabalho estão sendo criados e há necessidade de uma formação contínua e é nesse nicho que o Senai oferece a oportunidade pra aqueles que querem ser inseridos nesse nicho de mercado se querem se formar então é aí que o Senai é pra conseguir um emprego o senhor acredita que é muito mais fácil pra quem tem um curso técnico do que quem não tem? olha os dados apontam que sim né a parte de operacional da de qualquer planta industrial requer mais pessoas formadas em nível técnico do que em nível superior não quer dizer que não há espaço pra ambos né mas a parte técnica ela é fácil de fácil em termos né depende muito do empenho do aluno na formação mas a absorção no mercado é melhor qual que é a duração desses cursos? os cursos tem em média uma duração de um ano e meio a dois anos a maioria em torno de dois anos então o aluno tem acesso a formações básicas sobre o novo patamar da indústria indústria 4.0 que é uma indústria mais tecnológica então o aluno tem esse embasamento e passa também por toda a formação então o aluno que hoje tiver com qualquer receio fala poxa eu não sei nada de automação não sei nada de elétrica o Senai tem a sua grade a sua metodologia desenvolvida pra formação de uma pessoa que não tem nenhum conhecimento e que vai sair de lá bem informada e também pra que esses que já atuam na área mas precisam de certificação geralmente as pessoas quando concluem os cursos técnicos do Senai elas conseguem emprego fácil elas já saem empregadas ou não? nós temos uma taxa de colocação no mercado bem elevada além disso muitos já fazem estágio durante o processo então assim alguns cursos tem maior facilidade talvez outros tenham um pouco mais de dificuldade segurança do trabalho é um curso muito promissor na nossa região e é um curso que a maioria ou já está em mercado de trabalho ou está sendo procurado constantemente você geralmente verifica a demanda pra poder estar disponibilizando esses cursos sim é feito um levantamento de dados de acordo com com o potencial da região de acordo com pesquisa de mercado pra gente ver a disponibilidade e aí sim são ofertados os cursos mas a demanda tem sido intensa acho que a região entende que nós temos uma vocação industrial e que eles precisam estar sempre bem preparados quais são os horários dos cursos os cursos técnicos nós temos algumas modalidades temos a aprendizagem industrial então jovens aí 18 anos podem procurar dependendo da da oportunidade podem já trabalhar na indústria um período e outro período com o SENAI esses cursos podem ocorrer na parte matutina e vespertina os cursos técnicos que são um dos mais procurados ocorrem no período noturno as aulas iniciam às 18h45 e finalizam 5h para as 10h tem curso a distância também sim o SENAI também oferece a possibilidade de formação EAD com aula semipresencial onde o aluno vai até a unidade em um dia da semana então dá para procurar essa formação lá ele vai ter o suporte vai ter todo o apoio para que ele consiga desenvolver as atividades tanto no EAD quanto no momento em que ele estiver na unidade e os cursos tem preços acessíveis? sim nós temos preços praticados no mercado não são preços caros e há também claro de acordo com alguns critérios a possibilidade de bolsas são bolsas sociais bolsas da indústria mas os preços são bem acessíveis bom os interessados podem entrar em contato com o SENAI qual que é o horário de atendimento? podem entrar em contato com o SENAI o horário de atendimento é a partir das 13 horas podem procurar a secretaria e tiverem alguma dúvida da coordenação a coordenação pedagógica também está disponível eu também estou lá para recebê-los em caso de dúvidas que maravilha então gente se você pretende se qualificar você que está à procura de um emprego melhor é importante ter essa qualificação profissional hoje as indústrias as empresas de um modo geral exigem isso e as pessoas que são qualificadas elas conseguem com mais facilidade o emprego Ricardo quero agradecer sua presença e fique à vontade para as suas considerações finais em nome do SENAI eu agradeço o espaço a oportunidade e as minhas considerações finais são para os jovens ou até mesmo os que são jovens há mais tempo que gostariam de se recolocar no mercado de trabalho o SENAI é uma opção os cursos são conceituados são bem conceituados professores de excelente formação com prática na indústria então facilitar aí uma nova jornada ou uma recolocação no mercado obrigado Ricardo fico à disposição a gente conversou com o Ricardo da Silva ele é coordenador de educação do SENAI falando sobre os cursos profissionalizantes 7 horas e 33 minutos nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para falar um pouquinho sobre a situação das entidades aqui de Três Lagoas daqui a pouquinho a gente vai iniciar uma série de reportagens especiais mostrando como que se encontra a situação dessas instituições em Três Lagoas já já Apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicob Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo ICN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred É mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente Agora 7 horas e 37 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar sobre a Ruiz Climatização que está trazendo uma inovação e tecnologia nesta gestão de refrigeração e climatização de empresas e a Ruiz tem um sistema inovador com QR Code instalado nas máquinas e você empresário vai poder acessar de forma transparente tudo o que precisa saber sobre a manutenção aí dos seus equipamentos do ar condicionado e já pensou então em ter um relatório de custos com a sua climatização poucos cliques ali no seu celular a Ruiz Climatização proporciona isso pois tem compromisso em qualidade além de diminuir seus custos com climatização através desse gerenciamento de alta qualidade e transparência e com técnicos altamente capacitados para executar aí todo tipo de manutenção preventiva e corretiva instalação higienização entre outros serviços fale agora mesmo com um dos consultores da Ruiz a vende um orçamento pelo WhatsApp 13 990791827 Ana? 7 horas e 38 minutos agora 7h38 e a partir de hoje os veículos de comunicação do Grupo RCN iniciam uma série de reportagens especiais que revelam a realidade das instituições que são fundamentais para a sociedade mas que lutam para manter o atendimento às pessoas mais vulneráveis nesta primeira reportagem da série Mãos que Ajudam vamos mostrar aí os desafios enfrentados pelo único centro de reabilitação de Três Lagoas que funciona por meio do SUS que é o CER-2 eles enfrentam dificuldades para poder manter as suas atividades acompanhe a reportagem O número de pacientes que precisam de tratamento de reabilitação tem aumentado em Três Lagoas e nas cidades vizinhas a única clínica da cidade a oferecer esse tipo de atendimento pelo Sistema Único de Saúde SUS é o Centro de Reabilitação CER-2 administrado pela Associação de Pais e Amigo dos Excepcionais a Pai e está em uma situação delicada e o seu futuro é incerto localizado na Avenida Filinto Miller no centro de Três Lagoas o CER é um espaço vital para a comunidade com aproximadamente 400 pacientes atendidos mensalmente a clínica realiza cerca de 3.300 procedimentos por mês oferecendo suporte às pessoas com deficiência intelectual autismo hiperatividade deficiências físicas pacientes que sofreram AVC entre outros problemas neurológicos segundo a coordenadora da unidade Priscila Carvalho o CER-2 conta com uma equipe multidisciplinar para atender os pacientes dentro desse atendimento nós temos um grupo terapêutico de profissionais tanto na área da reabilitação física que engloba a parte de fisioterapia fono a parte de terapia ocupacional tem a parte também intelectual que é a parte da psicologia fono pedagogia e dentro desse todo o contexto tem educadores físicos enfermagem assistência social então assim nós somos uma equipe multidisciplinar não é um atendimento somente de uma única terapia então todo paciente aqui ele faz um atendimento além de uma única terapia é uma equipe que conta com terapeutas e também médicos como ortopedista psiquiatria neurologista hoje nós também contamos com a nutricionista é uma gama de profissionais recepção administração os profissionais desempenham um papel crucial na reabilitação dos pacientes ajudando-os a recuperar sua autonomia e reintegrar-se à sociedade contudo a crescente demanda por esses serviços não tem sido acompanhada por um aumento proporcional na capacidade de atendimento devido a falta de espaço vários equipamentos estão assim amontoados aqui no corredor do ser 2 se esses equipamentos já estivessem funcionando muitos pacientes poderiam apresentar uma evolução ainda melhor no seu processo de reabilitação existe uma gaiola que a gente vai começar provavelmente a operar a partir do mês de outubro que é uma gaiola que vai atender que tem uma conduta direcionada para o TeraSuite e o PediaSuite então nós vamos atender alguns bebês e alguns que entram dentro dessa gama de atendimento então a gente vai precisar de ter um espaço existe a questão dos recursos de equipamentos fisioterapêuticos a sala virtual também e nós precisamos de mais espaço então são novos serviços que a gente vai acrescentar nesses atendimentos segundo Nelson Torres presidente da APAI o espaço onde o ser 2 funciona não comporta mais a realidade da demanda no atendimento atual hoje a gente está bem exprimido aqui o nosso local é um local que servia 8 anos atrás agora Três Lagos de um momento para o outro cresceu então esse crescimento a gente está parado porque a gente não conseguiu acompanhar a gente não conseguiu acompanhar nem no espaço e nem na melhoria porque tudo depende de um complemento por exemplo para me melhorar eu preciso de sala para me melhorar eu preciso de equipamento para me melhorar eu preciso de mais recurso né e a gente assumiu com o mês do ano passado e desde o começo do ano passado a gente vem trabalhando diariamente é praticamente 24 horas por dia 24 horas por dia em prol de melhorias para a cidade não é uma melhoria para o ser não é uma melhoria para os nossos colaboradores não o que a gente pensa hoje Três Lagos merece um ser 4 o ser 4 são 4 especialidades que realmente Três Lagos já necessita então quando a gente fala em melhoria já não está pensando em melhoria para nós por exemplo porque os colaboradores estão sendo pagos mais a quantidade que suportamos hoje como ser 2 além disso a clínica enfrenta um grave problema o prédio onde funciona foi colocado à venda e o contrato de aluguel com a APAI vence este mês segundo Nelson Torres encontrar um local que comporte a estrutura do ser 2 tem sido uma tarefa árdua prédio que nos dê condição de crescer esse prédio por exemplo vamos supor que o nosso gestor municipal nos favorecesse com esse espaço com esse prédio nós temos condições se a gente tiver um terreno nosso mesmo a gente tem condições de movimentar o SUS para que o SUS nos ajude a construir esse prédio entendeu mas assim é uma construção que pode demorar um pouco então isso seria um serviço a longo prazo por exemplo a gente tem procurado junto da gestão municipal atual já essa localização um local para isso para ver se eles nos concedem um espaço para a gente futuramente ter um nosso espaço próprio ter um ser 4 só nosso entendeu um espaço que realmente eu acho que a prefeitura municipal hoje tem condição de favorecer isso para a gente porque será um investimento para a cidade é administrado pela APAI mas não é uma coisa assim que vai ficar em prol da APAI porque nós trabalhamos aqui em prol de pessoas encaminhadas pelo SUS o pessoal os da APAI mesmo que pertence a APAI nossos alunos para poder ser atendido aqui no ser eles tem que entrar na fila eles tem que passar pelo sistema a escola não pode indicar o ser para fazer um tratamento aqui então nós atendemos todo mundo que é atendido pelo SUS então eu acho que o que falta hoje é por exemplo o gestor municipal no mínimo arrumar um espaço para a gente para a gente poder pedir um dinheiro para o SUS conseguir através de projetos essas coisas e a gente construir o ser próprio nosso apesar de receber recursos do Ministério da Saúde e do governo estadual que cobrem as despesas mensais de 209 mil reais o município de Três Lagoas não oferece um repasse fixo para a clínica segundo o presidente desde que assumiu a presidência da APAE em 2023 Torres conseguiu dois repasses da prefeitura um no valor de 80 mil reais e o outro de 180 mil mas a falta de um apoio contínuo limita as possibilidades de expansão e melhoria dos serviços nosso convênio é um convênio que a prefeitura repassa o que vem do governo federal do Ministério da Saúde e o que vem da Secretaria de Saúde do Estado nós temos já um melhor relacionamento depois que a gente assumiu com a Secretaria de Saúde que já nos arrumou um pouco de verba do ano passado para cá e nós estamos agora renovando o nosso convênio que nesse próximo convênio a gente já tem o nosso item de solicitação que é esse para a prefeitura nos ajudar mensalmente igual o SUS nos ajuda o Estado também nos ajuda a gente também conta com essa parceria da prefeitura né porque assim nós estamos hoje deixando de ter colaboradores porque nós não conseguimos competir com o mercado lá fora um colaborador nosso se bobear vai todo mundo embora porque o mercado lá fora está pagando muito mais caro então hoje nós estamos deficientes na nossa capacidade de negociação de salário A Secretaria Municipal de Saúde informou que entende a preocupação da PAI quanto a necessidade de um novo imóvel para abrigar o ser 2 e esclarece que a busca por um local adequado não é uma tarefa simples pois o novo espaço deve atender a rigorosos critérios de saúde e acessibilidade indispensáveis para a segurança e o bem-estar dos usuários e que tem apoiado ativamente a PAI na procura pelo novo prédio mas até o momento não há disponibilidade de um imóvel próprio que reúna todas as condições necessárias para abrigar este serviço especializado em relação ao apoio financeiro a pasta declarou que os recursos destinados à execução dos serviços do ser 2 provém de três fontes estadual, federal e municipal o impacto positivo do ser 2 na vida dos pacientes é inegável a Eliana Félix Machado que frequenta o centro há dois anos após perder uma perna devido a complicações da covid-19 e uma trombose relata como a fisioterapia foi essencial para sua recuperação então tem dois anos já que eu frequente o ser cheguei muito debilitada porque eu tive a perna aputada e não conseguia ficar em pé não fazia nenhum tipo de exercício e depois de dois anos para cá eu já estou bem graças a Deus é muito importante a fisioterapia porque eles vão nos colocar no nível adequado para receber a prótese para aquelas outras pessoas também que tem outro tipo de problema de saúde a fisioterapia é muito boa porque vai voltar os movimentos pode ser que não volte totalmente mas 90% a pessoa melhora aí hoje eu já estou com a minha prótese vai fazer um ano agora mês que vem que eu consegui a prótese tudo aqui pelo ser e está tudo bem agora já estou fazendo meus exercícios em pé andando vou para qualquer lugar com a prótese e agora é só sucesso Orimar Maria da Silva tem 51 anos e também teve parte do pé amputado por conta do diabetes e recentemente perdeu a visão frequentadora do ser 2 a 4 anos ela destaca o apoio recebido na clínica quando eu vim aqui eu estava já caminhando eu já estava mais sem prótese ainda aí eu fiquei cega fiquei totalmente cega aí fazer que nem outro aí é mais um mais uma mais uma etapa e graças a Deus eu falo que existe o ser viu eu hoje eu assim eu ando eu não enxergo mas eu ando eu 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 tateio bem as coisas tudo né porque eu não sou nova também eu já tenho 51 anos né quer dizer eu já fiquei assim já mais velha né então a gente já tem já as limitações né mas graças a Deus que tem o ser aqui olha a gente tem uma assistência assim muito boa eu falo muito boa tanto de médico né como das aparelhagens todas né porque a gente não compra nada né tudo né tudo do ser né tudo gratuito né cadeira de roda a cadeira de banho o andador né então tem tudo isso né e fora né as pessoas que nos ajudam aqui né que é os fisioterapeutas né que são muito bom mesmo o impacto positivo do ser dois na vida dos pacientes é inegável e atualmente mais de 100 pessoas aguardam na fila para iniciar o tratamento no centro o que reforça a necessidade urgente de uma solução para a situação do centro de reabilitação 7 horas e 51 minutos tá aí então esta primeira reportagem especial dessa série que a gente inicia a partir de hoje mostrando a situação das entidades dessas instituições tão importantes aqui para Três Lagoas 7 horas e 51 a gente fala agora sobre o evento café com negócios que aconteceu na última sexta-feira sexta-feira o evento café com negócios realizou a sétima edição do evento aqui em Três Lagoas o encontro reuniu empresários e empreendedores de diversas regiões do país e promoveu o network de sucesso viu gente vamos acompanhar como foi este evento na reportagem do Emerson Willian o café com negócios um evento que conta com a parceria do grupo RCN de comunicação já se consolidou como o maior encontro empresarial de Três Lagoas e região são dezenas de pessoas de várias partes do Brasil que prestigiam o evento em todas as edições o aprendizado que se tira das histórias de sucesso contadas a cada encontro faz dele também ser sucesso em público o empresário Jorge Abucater por exemplo foi um dos convidados para compartilhar a experiência dele como administrador do Grandes Lagos Resort que fica no interior paulista é uma experiência maravilhosa estar compartilhando com todos alguma coisa que ao longo da vida pessoal e empresarial a gente foi conquistando então vamos falar um pouco de como trabalharmos nesse negócio de prospectar de criar entretenimento de dar experiência para os nossos clientes que o nosso DNA é experiência mesmo então não vamos falar de Grandes Lagos Parque Aquático e Resort e vamos falar de empresarialmente como fazer gestão disso e como prosperar trabalhando nesse ramo o segundo convidado foi Alessandro Peralta empresário da Toto Sistemas Inteligentes que oferece plataformas e marketing digital para as empresas ele destacou o motivo de Três Lagoas ser referência em investimentos para negócios o grande objetivo hoje é a gente falar de como a tecnologia pode ser um diferencial competitivo para as empresas hoje a Toto é a maior empresa de tecnologia do Brasil é uma multinacional brasileira e a gente está vendo que Três Lagoas é uma cidade que tem um potencial absurdo para negócio estamos contribuindo trazendo as informações de como a nossa tecnologia pode ajudar as empresas no dia a dia a ser mais eficientes a venderem mais a terem acesso a serviços financeiros de uma maneira diferenciada em mais um evento de sucesso o Café com Negócios traz em sua sétima edição empreendedorismo e networking aqui estão presentes empresários dos mais diversos ramos para celebrar a trajetória de dois grandes nomes do empreendedorismo brasileiro Ana Paro que atua como coordenadora comercial e de marketing do grupo RCN de comunicação pontua a importância de se realizar este tipo de evento na cidade extremamente importante este tipo de ação aqui para a Tres Lagos eu acho que fomenta o comércio o empresariado local essa troca sempre que tem antes aqui dos empresários esse network que é feito incentiva todos os empresariados e as palestras quando vem principalmente hoje a gente tem empresas que são de fora trazem novidades trazem expertise experiências então é uma troca muito bacana muito valorizada por todos nós aqui o empresário e idealizador do evento Márcio Viegas celebra a chegada da sétima edição do Café com Negócios e se orgulha da proporção que ele tem tomado a gente está muito feliz com esse evento grandioso que todo o nosso time né todo a a influx o grupo RCN todos os patrocinadores Sebrae a Associação Comercial todos os parceiros que fazem realizar esse evento um dos principais eventos Três Lagoas e região então o Café com Negócios começou no ano passado em meados do ano passado com o foco de trazer empreendedorismo negócios network e conhecimento prático a gerente do Sebrae Três Lagoas Josi Signori que é uma das apoiadoras do evento acredita no potencial que ele tem de alavancar o empreendedorismo local o Sebrae é um apoiador de negócios um fomentador de negócios a nossa missão é preparar as micro e pequenas empresas para poder fazer com que o seu negócio se fortaleça participar de um evento como este apoiar patrocinar o café de negócios tem uma enorme convergência com a nossa missão que é fomentar o ambiente de negócios que é trazer para o empresário pautas diárias com desenvolvimento local com desenvolvimento regional é fazer com que Três Lagoas continuam sendo palco e protagonista de novos negócios de novos empreendimentos fazendo com que a nossa economia seja alavancada através do trade empresarial a próxima edição do café com negócios será em 13 de setembro no Papilão Buffet em Três Lagoas 7 horas e 57 minutos 7h57 a gente volta a falar sobre o setor policial porque o setor de investigações gerais o SIG aqui de Três Lagoas conseguiu prender os autores de furto em uma joalheria na Avenida Eloy Chaves o repórter Isael Espíndola tem as informações pois é Ana Cristina este furto aconteceu na madrugada da terça-feira da semana passada em uma joalheria aí na região do bairro Vila Nova sobre este assunto eu vou conversar agora com o delegado Ricardo Cavanha que está à frente desse caso mais um caso de furto inclusive recuperando essas joias pois é esse furto ocorreu na madrugada de terça-feira três dias atrás e onde indivíduos haviam pelo teto haviam arrombado o teto e também o forro do estabelecimento e já dentro da joalheria acabaram ali quebrando alguns vidros das vitrines e subtraindo esses joias e relógios desde então as nossas equipes de investigadores passaram a proceder as diligências tiveram acesso a algumas imagens de câmeras de segurança e também conversa com algumas testemunhas e conseguiu identificar que havia três pessoas envolvidas sendo dois homens e uma mulher um desses indivíduos nós conseguimos identificar hoje pela manhã e logo em seguida a nossa equipe de investigadores foi até a residência desse indivíduo e lá estava para surpresa dos investigadores também a outra mulher envolvida com eles lá na residência foi encontrada grande parte do material que foi subtraído da joalheria Delegado além de identificar e prender os autores também uma pessoa por receptação foi presa exato ela não chegou a ser presa porque nós não a encontramos porém os envolvidos citaram um nome um prenome de uma pessoa de uma mulher nós efetuamos as diligências e as equipes investigadores aqui nossa aqui da SIG do NR conseguiram identificar quem era essa mulher então ela está identificada plenamente e estamos em diligências à procura dela sendo localizada ela será indiciada pelo crime de receptação Os autores foram presos o que acontece com eles? Agora eles poderão responder processo pelo crime de furto qualificado qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas e aí com a conclusão das investigações é encaminhado o nosso trabalho é concluído é encaminhado para o Ministério Público para denúncia e segmentação penal Agora delegado essa onda de furto que vem assolando o Tres Lagos a população às vezes se sente inofensiva mas o SIG a Polícia Civil e a Polícia Militar tem dado uma resposta inclusive muito rápido em muitos desses casos Sim a Polícia Civil e a Polícia Militar nós temos trabalhado incessantemente tentando resolver todas essas ocorrências que envolvam crimes contra o patrimônio furto, roubo e receptação é importante destacar que embora haja aí uma sempre uma divulgação dos casos é importante saber que esses números concluíram diminuíram diminuíram se você fizer uma análise no mesmo período comparativa deste ano com o ano passado houve uma redução dos números porém os crimes acontecem a cidade desenvolve e isso traz um aumento de ocorrências que são divulgadas mas o importante como você disse é destacar que a Polícia Militar e a Polícia Civil tem trabalhado incessantemente seja qualquer tipo de ocorrência estamos aí no encalço dos furtadores para tentar amenizar os prejuízos da vítima e trazer uma sensação de segurança que a população de bem Tres Lagos Tres Lagos merece tá certo obrigado obrigado pelas informações então tá mais um caso de furto que foi elucidado os autores presos e os produtos recuperados e entregue ao proprietário volto aos estúdios obrigado Zé 8 horas e 1 minuto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigado pela tua companhia eu desejo para você um ótimo início de semana que seja uma semana maravilhosa produtiva e a gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias um ótimo dia para você e até amanhã Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicoab Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e Inovação na palma da mão RCN Notícias Foco Serviços E Inovação